O que é que você tá fazendo aí, irmã? Ai, que susto, garoto! Eu vim fazer uma faxina. Tava tudo empoeirado aqui. Me deu um negócio de toque. Por acaso, eu acabei achando aqui meu celular. Chihuahua, trapaceira. Me dá esse celular. Me dá aqui, Jéssica. Ai, ai, ai. Conseguiu, pelo menos, ver a fofoca do dia? Que fofoca? Ih, tá sabendo, não? Uma fofoca sinistra e boca de confusão. Conta pra mim, Ferdinando. Pelo amor de Deus, eu nunca te pedi nada. Parece até assim que quebrou a internet. Sabe aqueles dias que todo mundo só comenta sobre isso? Conta pra mim, vai. É, gente, mas não tá nem um dia sem celular. Imagina ficar um mês inteiro. Você não pode fazer isso comigo, Ferdinando. Me fala, me conta. Beijos de luz. Agora devolve e fica offline. Não, 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 não. Jéssica, e aí? Como é que tá o detox? Então, esse detox, ele tá... Tá despertando, assim, meu desejo. Nossa, você tá... Jura? É. Será que você podia, assim, saciar meu desejo? Pô, lógico. Eu tô, desde o começo do programa, querendo isso. Vamos, então. Ah, então... Mas aqui, aqui, você não melhora a gente ir pra um quarto? Seu quarto? Vai que a Dona Jo entra aqui. Não, pode ser aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte. Você me ajuda, eu te ajudo e a gente... Se ajuda. Exatamente. É, como é que eu posso te ajudar, Jess? Ai, me empresta seu celular. Era isso? Você tava olhando pra ele? Sim, eu tô falando pro seu celular. Caralho. Você sabe que, no reality, não vai ter o meu celular pra você usar, né? Sei. Então, é melhor você nem usar. Passa! O celular agora! Passa o celular! Passa o celular! Caralho! Que isso? Toma! O celular é tudo quebrado! Não dá pra ver nada! Mas ele... Caralho, tá quebrado, mas ele fala, pelo menos. É um churro! Você me ameaçou com uma pulmão de um garfo, Jessica. Acraia! Acraia, é contigo mesmo que eu queria falar. Fala, fala, fala! Tá vendendo celular ainda? Eu quero comprar teu celular. Peraí, o que é isso? Tu quer comprar o meu celular? É. Rapaz, isso era tudo que eu mais queria nesse episódio, mas agora que tu falou, eu fiquei não apegado. Brother, me vende aí, brother. Eu pago o que você quiser, irmão. Como é que é? Eu dou o dinheiro que tu quiser, dinheiro pra mim não é problema, cara. Irmão, eu tô falando, esse bagulho aqui é cara, hein? Olha pra mim, eu sou o vizinho rico da temporada. Então, ó, só de... Na moral, com todo o respeito, eu vou cobrar o preço do celular, mais o juro, mais a alta do dólar e mais um caralho minguar por fora porque eu preciso pagar uma dívida, entendeu? E comprar outro celular pra poder manter contato com as pessoas e não ficar incomunicável. Irmão, isso aí deve dar uns 5 bitcoins, pra mim é mole, fechou. É mole, fechou? É mole! É mole! Ei, ei, ei! Ai, meu Deus! É o arame! Colégio, essas fotinhas aqui, meu irmão. O mágico tirando aqui a cartola de dentro do coelho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô, 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 ô! Que que é isso, rapaz? Comprou? Já levou? Não é assim, não. Deixa eu pagar minhas intimidades aqui, cara. Até fico até emocionado aqui, essas paradas que eu tenho que pagar depois. Pô, não vou tirar fio terra, tá mentira. Botar aqui no... Tá, ó. Pronto, foi. Agora é teu. Vai aí, ó. Cria um Instagram aí pra mim. Um Instagram? É. Urgente, vai. Urgente, vamos lá. Vem cá. Qual o nome que eu boto aqui no Instagram? Bota, sei lá, bota... Hélio mesmo? Hélio é bom, não? Hélio não, Hélio não. Bota... Laércio, não. Ernesto. Ernestinho. Ernestinho é nome de velha de senhor. Nome de avô. Tem que ser uma coisa mais jovem, uma coisa mais moderna. É, cara. Pô, não sei, brother. Qual o nome mais jovem? Kevin! 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 Boa! Moleque novinho! Kevin, chega aí! Corra! Kevin, desce desse muro, rapá! Kevin, tu vai quebrar as suas fãs! Se eu falar de novo, Kevin, tu vai ver só. O que que vai botar na descrição? Ó, na descrição. Na descrição tu bota assim, ó. Kevin... Novinho... Novinho... Moleque de exposição, energia, muito vigor, pra dar as sarradas. Vai dar. Vai, que eu já tô moleque, já tô andando mais moleque, ó. Porra, já tô me sentindo moleque, mano, já tô me sentindo novinho aqui, ó. Que fazem, feroz! Vem cá! E a foto? O que que eu boto na foto? Com a foto, bota um cara bonito aí de televisão. Cara bonito de televisão. De TV? Vamos pensar alguém, cara. Tem que pensar alguém. Assim, um cara que seja bonitão de televisão. Aí, bota aquele maluco. Aquele maluco que é sinistrão, assim, tá sempre com o fuzil na mão, de terno falando grosso lá naquela série A Divisão. Aquele... Silvinho Guindani. Esse moleque... Aí, o moleque é jornada dupla, meu irmão. O moleque faz o seriado. Na hora que o moleque vai fazer as comédias, o moleque parece uma alombrida. Todo torto, magricelo, dá vontade de dar uma transfusão de sangue pra ele, de tão magrela. Dá um prato de comida. O moleque dá vontade de dar um prato de comida pra ele. Aí chega na série lá, policial, comer que o moleque tá... Pô, na série ele tá bombadão aqui, ó. Tipo, com uma comédia, dá vontade de bater um abacate pra ele. Eu tô ligado. Sabe o que eu gosto demais ainda? É o maluco... Esse moleque é bom, boa pinta esse moleque, hein. Qual foi? Pra lembrar, tem um maluco que morou comigo lá atrás, no tempo da Maga. Paulo, ele encerra. São seus olhos. São seus olhos. São seus olhos, rapaz. Para com isso. Tá ligado em porra.